Oi, crianças! Vai começar mais um vídeo-aula. E na vídeo-aula de hoje, nós vamos aprender sobre o numeral 3. Vamos treinar a escrita e fazer reconhecimentos e trabalhar a quantidade. Vamos lá? Vem comigo! Vem! Vamos conhecer os números. Esse é o número 3. 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 Quantos patos temos aqui? Três patos temos aqui. Quantos ursos temos aqui? Três ursos temos aqui. Como faz o 3 com a mão? Assim fazemos 3 com a mão. Como faz o 3 com a mão. Assim fazemos 3 com a mão. Três! Que legal! Você aprendeu um número novo! Então, crianças, para fixar a musiquinha que a professora apresentou para vocês, o número 3, nós vamos treinar a escrita dele aqui. Mas, primeiro, vamos relembrar como que é a escrita do número 1? Sobe e desce. Número 1. Número 2. Subiu, desceu e deu a voltinha. Número 2. Número 3. Fez a curvinha, entrou, saiu da mesma linha e saiu. 1, 2, 3. Aqui, eu vou desenhar uma bola. Aqui, eu vou desenhar duas estrelas. E aqui, eu vou desenhar três triângulos. 1, 2, 3. Três triângulos. E, para fixar melhor, eu trouxe aqui três objetos. Tenho aqui três diademas. 1, 2, 3. Tenho aqui três canetas. Uma, duas, três. Tenho aqui também, crianças, três saias. Uma, duas, três. Uma saia roxa, uma saia vermelha e uma saia rosa. Agora, a professora vai explicar para vocês a tarefinha de casa. Ok? Vamos lá! No exercício da página 52 do livro de matemática, vocês irão circular a menina que tem a trança grossa e fazer um X na menina que tem a trança grossa e fazer um X na menina que tem a trança fina. Quer ver uma foca feliz? É pôr três bolas no seu nariz. Na atividade da página 53, também do livro de matemática, vocês irão colar pedacinhos de papel vermelho dentro do numeral 3. Agora, é com vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, da nossa videoaula de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bons estudos! Tchauzinho! 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 Obrigado.